É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Temos aqui hoje o grande Miguel Brandão. Quem é o Miguel Brandão? Em... grande? Sim, sim, sim. A última vez que nós falámos foi aqui em maio de 2021. Ainda com o Francisco Tenchera no podcast. Sim, sim. Eu achei que era a altura ideal para nós falarmos um pouco de várias coisas. Eu tenho estado a fazer algumas conversas no podcast da ave rara de como é que as pessoas chegaram... Tenho a curiosidade de... Quer dizer, como é que alguém se lembra... Agora vou começar a dedicar-me ao Search Engine Optimization, otimização para motores de busca. Como é que chegamos aqui? Tiveste uma infância tão infeliz que te dedicaste... A coisa do domínio do oculto? Como é que foi, Miguel? Oh Pedro, essa foi boa porque nas minhas formações, quando eu começo o SEO, eu baixo expectativas. Que a malta aí eu quero aprender SEO. É uma área um bocadinho... Temos que perceber muitos pontos do digital, digamos assim, de uma forma muito simples. E quando eu começo a falar do SEO, a malta começa a olhar para o relógio. Não sei se o problema é meu ou se é da matéria, mas já percebi que é da matéria. Ok. Começo a olhar para o relógio, começo a ver... E na última formação que eu tive, eu vou falar uma menina, menina já adulta, que me disse, eu detesto SEO, não gosto nada disto. Pronto, perfeito. Mas quem era ela é com umas expectativas? Tipo, tu vês coisas na internet do género. Vou-te pôr o teu site no primeiro lugar do Google. Mas eu não sou enganador. Pois, a questão é que mesmo é essa. Mas vemos isso. É verdade, é verdade. Mas também consegues. Também consegues. Determinados artigos, determinadas coisas, consegues. Eu depois até posso dar um exemplo que eu costumo dar nas minhas palestras. Mas eu acho que o pessoal vai com essa expectativa daquele do aldrabão que te vende, vou-te pôr à frente de toda a gente no Google. Sim. Isso não é assim. Sim, sim. Não é nada, nada, nada assim. Pronto, depois eu poderei explicar com mais calma. Mas essa questão é, o SEO cá em Portugal ainda está assim um bocadinho... Aliás, eu ando a dizer isto há muitos anos. Porque para quem me ouvir depois deste episódio ou estiver a ver, já sabe que eu digo isto há muitos anos. Nós estamos a começar ainda no digital cá em Portugal. Mas isto é a minha opinião e vale o que vale. Atenção. Não sou aqui mais do que ninguém. E então, como é que comecei isto? Vou começar por aí e depois eu vou muito rapidamente. Exato, o Miguel Pequenino. O Miguel Pequenino queria ser o quê? Bailarino? Nada. Eu não queria ser nada. Eu não tinha nada na cabeça para dizer. Eu queria ir a andar por aí. Eu queria ir a andar por aí. Eu queria ir a curtir. Queria ir a brincar. Sou filho único. Sou natural de Ovar, Praia do Forador. É espetáculo. Neste momento já estou há cerca de 16, 17 anos a viver em Vila Nova de Gaia. Isto foram opções de vida que tomei muito cedo. Eu disse, eu não quero passar o resto da minha vida aqui nesta cidade. Atenção, eu gosto da cidade e vou lá. Tenho meus pais e como sou filho único tenho que ir muitas vezes. E gosto e fiz lá muitos amigos. Mas eu olhei de 17, 18 anos e não sabia o que queria Pedro. Isto, ou seja, estou nos 40, tenho 46. Epá, eu não sabia. Eu não queria ir para a faculdade porque não queria. Na escola já não estava a dar nada. Já aprovei no oitavo e depois aprovei o nono ano. Já estava a começar naquele, entrar naquele, ou seja... A patinar. A patinar e ir e não passava daquilo. Até que eu fui, de 11º ano, eu gosto da noite e está sempre a pedir dinheiro aos meus pais. Olha, eu queria sair, um colega meu, vamos para ali, para tal... Ou seja, eu tinha que dizer para onde ia e tinha que pedir dinheiro aos meus pais. E eu não estava a gostar nada disto. Vais com quem? Com o que é que tu vais? Cuidado com as companhias. Através, então onde eu te dei X e eu já te vou dar X. É assim, não estou a dizer que venho de umas famílias com muitas posses, não. Famílias humildes. Nunca faltou nada em casa. Meus pais até ficaram tristes de eu não seguir para... Seguir a escola, não é? Eles tinham uma expectativa para ti, tipo... Queriam-me dar aquilo que eles não tiveram. Pois. Em termos de formação, ok? Eu, aos 18 anos, também não queria ir para a universidade. E os meus pais é que me incentivaram a dizer, atenção... Pá, eu e os meus pais têm a quarta classe. Os pais também. Nós queremos dar-te aquilo que nós não conseguimos ter. Aquilo que os nossos pais... E, portanto, vocês, eu e a minha irmã, eles disseram... Pá, vocês aproveitem se quiserem. E por acaso fiz bem... Foi mais ou menos... É pá, eu não. Eu não porque gostava da noite. Quando digo que estava da noite, gostava de ir para discotecas, bares. Pá, aquele mundo fascinava-me. O que te fascinava em... Sair à noite... Sair à noite... Até já andei para o Viseu. Já andei para o Viseu também. Já andei para... É lá, na altura do The After. Não, não, não. Eu não ia para o The After. Fui lá uma ou duas vezes. Mas não gostava muito daquilo. Era muito pesado. Havia uma outra aí que já não me recordo. Em Viseu... Mais acima do The After. A norte também. Pá, não me pergunto. Não sei, Pedro. Não faço a mínima de que já não me recordo. Mas era assim, tipo... Hangar. Hangar. Hangar era mais para cima. Sim, do campo da aviação. Pronto. Era para aí que eu cheguei numa temporada. Isto nos meus 21, 20 anos não dá para aí. Ah, e pelo meio fiz a tropa também. Imagina, fiz a tropa. Fui obrigado. Pronto. E então, eu queria dinheiro no bolso. Poxa, obrigado. Espera aí. Tu tens a minha idade. Eu tenho 45. Eu na altura... Sim, porque... Ah, eu fui à inspeção e na altura como estava a acabar a licenciatura, depois fui para a reserva. E tu, como não estavas a estudar, mandaram-te para a tropa. E como não estavas a estudar... Exatamente. Mandaram-te para a tropa e passaram dois ou três anos, acabou o serviço militar obrigatório. O serviço militar obrigatório. E tu assim, quer dizer, tinha que me calhar a vir. Exatamente. Foi o que eu pensei. Oh, Pedro. Isso já não está a correr bem, mas pronto. Nasceu o ano errado. Tinha que nascer naquele ano. Corra, mesmo. Mas foi mesmo. Porque eu não gostei da tropa. Opa, não se aprende nada. Eu vi lá... Pronto, quem estiver a ver, espero que não me levem a mal a ouvir. E quem gosta de tropa, e quem lá fez o serviço militar... Claro. Mas eu vi todo o tipo de drogas. Vi lá dentro todo o tipo de drogas. Foi o meu primeiro contacto até... Assim, com drogas. Assim, uma mesa. Assim, epá, que é isto. Pronto. Não foi só por causa que eu não gostei. Achei aquilo estúpido. Epá, achei mesmo uma coisa estúpida. Eu também não me identifico nada. Nada. No ginásio há muitos ex-militares, rangers e de outras classes. Epá, eu gosto de montes, e os gajos veem-me lá pôr os creminhos e não sei o quê, e eles partam-se de gozar comigo. E eu disse, já disse várias vezes lá, o meu sonho é ir para os rangers lançar o clube do creme. Passarem creme uns aos outros. Isto também há disso. E quanto é isso? Estás a ver o que é dizer isto? Ou um ranger, ou um ex-ranger. Mas é verdade, eles têm, pronto, e depois é assim, eles lá naquele meio, eles têm mania que são os donos daquilo tudo e que... Pois, epá, é para quem gosta daquilo. É, é mesmo para quem gosta. E para mim também não ia ser nada interessante ir para... Eu contava os dias, epá, eu contava mesmo os dias que faltavam, só nem felizmente quatro meses. Havia malto que apanhou seis. Eu contava literalmente todos os dias, os dias que me faltavam para ir lá. E tive sorte que fiquei ali na zona de Cascais. na parede, tinha lá na altura... Na parede, sim. Tinha lá uma coisa qualquer ligada à tropa e estive lá. E fiz toda a minha tropa em Lisboa em termos de transportes. Era fácil. E andei a passear por Lisboa e conheci muita coisa em Lisboa. Também tenho lá a família. Mas pronto, tive essa sorte. Não fui lá para o Alentejo, nem lá nada disso. Bom, e então... Pai, queria dinheiro no bolso, o que é que eu fiz? Décimo ano, fui para uma escola, estava uma escola profissional. Imagina, queria entrar já na altura em comunicação e marketing. Não havia vagas nessa escola profissional. Bem, eu quero qualquer coisa. Ah, mas um bocado inspirado pela noite. Ou seja, vias os flyers, vias a comunicação que se fazia à noite. E tu pensavas... Epá... Sim, já me chamava a atenção. Eu adorava aqueles flyers. Papel grosso, caríssimo. Papel todo brilhante. Em 3D, aquelas imagens em 3D. Adorava aquilo. Sim, sim. Ok. Quando gava aqueles flyers e cartazes na altura. Gostava muito. E então, marketing e comunicação, isto, sei lá, 17, 18, sim. Não tive, não consegui entrar e então, lá fui eu para a recepção de hotelaria. Recepção de hotelaria e logo no primeiro ano tivemos estágio, mesmo dentro dos hotéis. Eu tive a fazer estágio no Hotel da Bolsa no Porto, que ainda existe. Epá, eu jurei, jurei para nunca mais. É estar numa recepção, ali ao alto, ali à espera que entre alguém e que diga qual é a coisa. Não gostei. Eu não gosto disto. Mas andava sempre num fim de semana com os meus amigos, lá está, meus amigos desistiram da escola. Estavam todos eles a trabalhar, na altura, em fábricas, porque foi um boom das fábricas internacionais entrarem todas cá em Portugal, naquela altura que havia dinheiro para tudo e mais alguma coisa. E vieram essas multinacionais. Portanto, isso foi em finais de 1990 e tal. Por aí, por aí. Não sei. Não sei. E fui trabalhar para uma empresa chamada Philips. E na altura, já ganhava 100 contos. Aliás, trabalhava à noite, já ganhava 100 contos. Ou seja, cerca de 500 euros na altura, já. O que é que eu fiz? Comprar carro. Falar uma primeira coisa, tirar a carta, comprar carro e andar para ir de noite. Entretanto, a troca pelo meio, blá, blá, blá. Mas houve uma situação que eu fui trabalhar para fazer testes de qualidade em umas peças e que eu tinha que ligar o computador no início do meu trabalho e fazer o teste das respectivas peças, ir a uma folhinha de Excel, uma folha de ouro, deixar lá umas informações e desligar o computador e ir embora. Depois o outro fazia. Epá, eu não percebia nada de computadores. Porque eu nunca liguei nada a jogos, nem computadores. Nunca me fascinou também isso. Eu não percebia nada. Eu disse, porra, mas eu sinto uma burra no alfabeto. Eu não sei ligar nem desligar um computador. Epá, porque não havia internet ainda na altura. E aquilo incomodou-te? Epá, aquilo chateou-me. Eu fui lá fazer uma inscrição num curso na altura, que era aqueles cursos de informática, quando ensinava o Word, o Excel, o BASIC, sim. Não, não cheguei a dar o BASIC. Não, não cheguei a dar o BASIC. Foi, epá, mexer nos computadores, ligar, desligar, andar lá a criar pastas, ficheiros, essa coisa toda. O Word, Excel, depois navegar na internet, porque na altura é tudo muito, muito, não havia nada ainda. Estávamos muito no início, sim. Sim, muito, muito no início. E fui logo fazer esse curso ao domingo. Epá, aquele curso mexeu comigo. Mexeu comigo porque eu gostei. Epá, é isto que eu gosto. Comecei a gostar. Mas sempre à noite presente, ok? Sempre à noite. Até meti música em alguns bares e gosto de comprar uma mesazinha daquelas agora todas automáticas e meter música. De DJ, espetáculo. Sim, para brincar aqui. Sim. Para brincar aqui quando temos São João e outras festas. E, epá, ele chamou-me a atenção, fiz essa formaçãozita, comprei um computador, liguei-me à net. Mas a net, nessa altura, eram cabos de telefones lá por casa. E de madrugada. E mesmo assim, a fatura do telefone era uma loucura. Mas eu pagava isso tudo. Eu pagava porque estava de madrugada navegando na internet e, pronto, foi nessa altura. Epá, e eu achei curioso. Depois, então, fui para uma outra empresa, saí dessa, acabou o contrato, fui para uma outra empresa também. Coisas. Aí já trabalhava com máquinas. Mas eu não gostava nada aqui. Nunca gostei nada do que fiz até a altura. Mas sempre na noite, ok? Até que ali por volta de 2004, foi mais ou menos, 2003, 2004, 2005, começou a existir muita formação financiada ligada à internet. HTML, navegação avançada na internet. Ou seja, nos primórdios das coisas. Sim, 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 sim. E eu, o que é que fiz? Eu aproveitei isso tudo. Mas eu trabalhava por turnos rotativos. Ou seja, depois de tanto, fiquei lá efetivo. Não gostava daquilo. Não gostava dos meus chefes. Não gostava do que fazia. Acabei o 12º ano. Depois voltei a estudar, acabei o 12º ano. E comecei a espreitar, tentar perceber curso, faculdade, daquelas áreas que eu gostava. Ou seja, ligado à web, talvez ali web design, por aí. Internet. Tinha que estar tudo assim, mais ou menos. Mas como nessa altura era tudo muito, lá está, nos inícios. Mas uns anos antes, eu como frequentei essas formações todas, HTML, CSS, já dei um bocadinho de programação, etc, etc. Ah pá, eu já fazia sites. Eu já tive que fazer os meus próprios sites. E por que não começar a vender? Nessa altura, 2004? Pá, 2004, sim. Foi quando eu fiz o meu primeiro cliente. Juntei-me a um colega meu, que ele precisa de mais programação do que eu. Eu peguei a pena à altura. E de bases de dados, essa coisa toda. E disse, ah pá, é só comprar uns domínios, comprar alojamento. Eu comecei a falar com esse meu colega de altura, que ele também era um apaixonado. Sim. E eu, é pá, pronto, comecei a ganhar dinheiro. É pá, mas na altura, para vender sites, oh Pedro, era um terror. Primeiro, ninguém sabia o que era isso. A ligação à internet, pá, era muito lenta, fraquinhas. Depois, a ideia que os empresários tinham de um website, era uma coisa como se fosse um cartão de visita online, apenas e só isso. E uma página só? Só, mais nada. Quando eu chego lá, um cliente diz, olha, isto aqui é um website a sério, você pode fazer esta gestão de conteúdos por trás do site, não é? O gestor de conteúdos, você insere imagens, textos, vídeos que você quiser aqui para dentro. E eles pensavam, este gajo caiu, de que planeta caiu este gajo? Eles ficavam assim, toma isso quanto é que custa? E eu, na altura, 500 euros. Não era em conto, ou era já 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 em conto. Aquela coluna que era um bocadinho mais verde. E todas as janelas, é diferente umas das outras. Ou seja, é diferente no sentido de a cor que a janela traz meia. O Sopra e os webdesigners. É pá, e os designers, muito, ó Pedro. E eu disse, eu não quero mais. Sei, sei, sei. Comigo sefreram muito também. Foi uma dor de cabeça. E essa área ainda continua a ser, ou seja, continuo a criar os meus websites, mas para mim, para meus projetos, fazer coisas, testar coisas. Mas deixei de vender. Mas sempre a trabalhar nessa tal empresa, porque era isso que me dava mesmo o dinheiro. E eu precisava de dinheiro. Se eu não trabalhasse, não ganhava dinheiro, não podia fazer vida. Pronto. E depois aquela, a noite também sendo sempre presente, como é óbvio, não é? Até que fui fazer a faculdade, testei o curso onde entrei que era só programação. É pá, é programação pura e pura. Tu testaste 90% da tua vida? Porque eu não sabia. Eu queria qualquer coisa ligada àquelas áreas. Mas ainda não sabia, pai. Percebes? Eu não sabia o que queria. Não gostava nada. Gostava da noite. Mas também não queria trabalhar a minha vida toda na noite. Gostava de ir era curtir a noite. Curtir, exato. Aproveitar. Pronto. Aproveitar a noite, ó pá. Era aquele meu fascínio. Gustavo e meus colegas também eram da mesma onda do que eu. Até uma mensagem gira para quem estiver do outro lado. Porque a maior parte das pessoas, em muitas fases da vida, não sabe o que quer. E isso não é um problema. E não é preciso entrar em depressão por causa disso. É continuar a fazer coisas e dizer assim, olha, já encontrei uma coisa que me apaixona, começo a largar esta que não me apaixona. Mas tu não deixaste de fazer as coisas que detestavas, porque precisavas de ganhar dinheiro. Precisava. Até o momento em que ias encontrar alguma coisa que tu gostavas e que te trazia o dinheiro. Exatamente. Podias substituir a outra coisa horrível, não é? E foi o que aconteceu. Eu disse. Pois, imagino. Meus pais não têm conhecimento de pessoas para me meter na Câmara Municipal, por exemplo. Não têm esse conhecimento. E ainda bem. Ainda bem. Exatamente, Pedro. Porque tu ias de testar trabalhar lá. Ias de testar, de certeza. Certeza. Certeza absoluta. É verdade. Até porque depois um amigo meu entrou na Câmara e disse o que fazia. E assim, epá, isso não era para mim. Pronto. Claro, eu vi logo. E eu só tinha duas possibilidades. Ou estudo. Sigo os estudos, não é? Acabei o 12º, comecei a olhar, fiz exames nacionais e continuo a batalhar nesta área. Ou, como não tenho tal conhecimento, lá está, para me arranjarem um empreguinho, até eu tenho que seguir para esta área. Ou seja, eu tenho que seguir pela formação. É por aí. Sempre a trabalhar nessa empresa. Depois cheguei a um ponto que as próprias chefias, que tinham nono anos, epá, as chefias de fábricas, aquelas chefias intermédias, bazarocas, enfim, começaram a ter um bocadinho de dor de cotovelo. Epá, este tipo tem o 12º, já está na faculdade, vai-me tirar o meu lugar, que eu sou chefe. Exato. Estás a ver aquelas paranoias do tipo de tuga português? Eu cheguei a dizer a eles, eu não quero o vosso lugar, pá, isso a mim não me fascina. Eu detesto isto. Mas, eu chegava a dizer, tanto é que eu pôs eles no final do ano a fazer, era uma, estou a falar de uma empresa multinacional, que fatora muitos milhões em japonês, muitos, muitos milhões. E, ao final do ano, eles davam um prémio. Eu nunca tinha acesso a esse prémio. Porquê? Porque eu dizia a eles que eu não queria saber nada daquilo. E não gostava daquilo, e quando pudesse, só estava fora. E eles ficavam chateados comigo. Ora, às vezes, era só quando me apetecesse, ou fosse obrigado. Isso era muito bom, pá. Eu tinha exatamente esse perfil. Eu era mesmo, depois eu era malandro, foi chamado malandro, só queria ir a conversar, só queria ir, ai, passei por mil e uma coisas. Mas, eu sempre com o foco, eu sempre com aquele foco, pá, eu vou continuar. E, até que fui fazer erasmo, no final do curso, fui fazer erasmo para Salamanca. Isto já em 2008, por aí, mais ou menos, 2008, 2009, pá, já não me recordo. Na altura da grande crise, começou a grande crise por aí. Fui fazer erasmo para Salamanca. Já se sentia nessa altura lá? Nós cá sentimos um bocadinho mais tarde. Nós sentimos mais tarde. Lá em Espanha, já que já estava a começar a sentir. Porquê? Porque eu conheci, depois lá, um português, pá, o conhecemos lá na noite em Salamanca. Olá, não é? Espero que a minha mulher barra companhia não esteja a ver isto, nem nunca vai ver isto. Vai, vai, vai. Porque eu fui para lá para estudar, atenção, fui para lá para estudar, para fazer erasmo. Nós vamos todos para estudar. E conheci um português que trabalhava já numa agência de marketing digital de Espanha a fazer SEO. Pá, mas eu, como em 2010, por aí, arranquei com um blog chamado maiswebmartin.com, que já está fora do ar, focado para o Brasil. O que eu fazia? Dava-lhe dicas de SEO. Ou seja, eu estudava e depois dava a minha opinião. Lia artigos em inglês e brasileiros, depois dava a minha opinião e testava lá. Explica lá, só para quem não sabe o que é o termo SEO, explica lá. Ah, Search Engine Optimization. Ou seja, no fundo é otimizar websites, melhorar websites para que o motor de busca possa compreender o nosso website e dar ali a melhor resposta para o utilizador. Quando alguém pesquisa sapatos salto alto. Por exemplo. Pumba, o Google apresentar o nosso site nos primeiros resultados. Como é que otimizamos o conteúdo, páginas e não sei o quê, para isso. Ok. Essa vertente. Ou seja, eu já andava a estudar ali aquela vertente em blogs e fóruns nos Estados Unidos e também no meu blog, também de estar. Eu cheguei a ter esse meu blog focado para o Brasil, por causa das massas. Cheguei a ter a próxima 100 mil visitas. Eu consegui atingir. Oh, espetáculo. Depois aquilo foi aqueado, comprei uma template, aquilo tinha lá virosos, e fizeram 31 por uma linha, o Google penalizou manualmente. Nunca mais consegui recuperar e chegar a esses 100 mil. Mas tive aquele blog para testar ali muita coisa, ferramentas de e-mail marketing, ferramentas de SEO, testar muita coisa. E consegui ali muitas visitas e foi aí que começou os meus contactos. Foi com esse blog. Entretanto, conheci esse tal português lá e ele falou-me, epá, eu fiquei isso, porra. Este cara trabalha nisto? Ganha dinheiro? Comecei logo ali a puxar por ele tudo, a informação. Quando ele falou naquilo, ah, eu trabalho no marco que você não vai saber. Ele fala-me aí assim, eu disse, então claro que sei, isto, 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 já ando a estudar isso. E comecei a explorar o máximo que eu podia dele. Para quê? Para perceber como é que trabalhavam, de que forma é que vendiam esse tipo de serviço também lá em Espanha. Ou seja, todo o tipo de informação que eu queria saber, eu obtive. Esse, por acaso, foi uma pessoa fantástica. Então, afinal, a noite serviu-te para alguma coisa, estás a ver? Sim, sim, nesse aspecto. Foi na noite que o conheceste. Sim, sim, foi na noite lá em Salamanca que o conheci, é verdade. Ainda hoje falamos, agora menos, mas ainda, de vez em quando, ainda falamos. Trocau ideias. Está lá em Espanha. Exatamente. Bem, nos inícios falava mesmo muito com ele, trocar ideias com ele e de mercados diferentes e tudo. Bom, ok. E depois vim para Portugal, entretanto, bate a crise, pá. Eu estava numa agência e depois, entretanto, saí da fábrica e disse, finalmente vou-me embora. E porquê que vou-me embora? Porque, lá está, com a crise, aquilo bateu no fundo, falta de trabalho e eles começaram a negociar com a malta. Eu disse, 1900 e não sei das quantas, que era o meu número de lá, que era já ir embora hoje, mais rápido possível. Trata e disse, processo muito bem, para mim, para toda. Foi que sonho. Este gajo é maluco. Este gajo é maluco. Na crise que estamos, ele vai embora. E assim foi. Em 2010, estava a trabalhar numa... Muito bom. Numa empresa de... Isto é real. Isto é real. Meus pais nem sabem. Nem sonho. Mas pronto. Nem sonho a metade das coisas, não é? Não, 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 não. É assim, há determinadas decisões, assim, que eu também tomei a esse nível, que eu acabei por só dizer aos meus pais uns anos mais à frente, para não os preocupar. Claro, porque senão iam, como tu estavas a dizer, então está a começar uma crise que se está a arrastar para o mundo inteiro e este gajo a bater palmas a dizer, mandem-me embora hoje. É verdade. Para os meus pais aquilo fez assim um bocadinho... Claro, claro. Pronto, mas em 2010 comecei a trabalhar também numa empresa, que tinha uma loja online de brindes, e o meu objetivo era já começar a trabalhar o mar digital, na altura o Facebook estava nos primórdios, e consegui meter aquela porcaria a bombar que eles começaram a receber propostas do Brasil, conseguimos um cliente de Cabo Verde, da Telecomunicações de Cabo Verde, que vieram... Ou seja, consegui aquela empresa, só que foi percebendo, estive lá cerca de um ano e qualquer coisa, foi percebendo que aquela empresa nunca funcionou bem, em termos de estrutura, de... ou seja, lá o patrão, não queria saber muito daquilo. Então eu gastava dinheiro por todo lado e depois aquilo, no final das contas, os funcionários eram sempre os últimos a receber. Comecei a receber, pá, muito... aos bocadinhos, mensalmente, em tempo de crise, a minha filha acabada de nascer, e eu comecei a ficar preocupado. É lá, isto... Se calhar tinha ficado, mas é na fábrica japonesa. Não, não, eu não pensei nisso, Pedro, eu não pensei nisso. Não, não, que ainda hoje tenho esse trauma e às vezes sonho e tenho pesadelos. É verdade. Sonhos com o pessoal com olhos em bico a entrar em casa e a levar-te para o trabalho. Eu sonho é com os fias intermédias a chatear-me e a dar-me na cabeça. Esses tipos que me marcaram. Enfim, pronto, e, pá, eu comecei a pensar, eu tenho que me safar, eu tenho que me safar. Mas sempre, ou seja, o SEO teve sempre ali presente, com o meu blog, fui criando testes, muita coisa. E comecei também no Facebook mais ativo a partilhar coisas ligadas a estas áreas do SEO. Há uma empresa que me contrata, tive lá dois anos, vim para o Fundo Desemprego e eu disse, acabou, não trabalho mais para os outros. Para ninguém, é agora que eu vou... Isto em 2013, ou 2013, quase ali 14, 2013, 14, nem sei. Ou seja, tudo lixado em Portugal. Tudo reventado, exatamente. Ruas fechadas, lojas fechadas, tudo fechado, não havia trabalho para nada. Eu disse, é agora. Fiz meia dúzia de anúncios em Google Ads, porque eu aprendi o Google Ads, o Ads que eu frequentava aquelas formações todas. Em 2009 fiz várias formações. Ah, pelo menos foi rejando sempre uns clientezinhos, assim, umas coisas, assim, pá, para me ir aguentando. E então eu disse, acabou, nunca mais. E então, lancei anúncios de formação, workshops, só de SEO. E eu, em dois workshops, investi a sala. Uma sala com 12 pessoas, que era o máximo que podia. E disse, está aqui qualquer coisa que realmente isto possa ganhar dinheiro. E comecei. Ou seja, isto, comecei a ganhar dinheiro. Depois os próprios... Na altura já, peraí, de 2013, 14, já começava a haver alguma dinâmica de sites. E de redes sociais. E redes sociais, e já começava muita gente a ter interesse. Epá, como é que eu otimizo isto para ser encontrado no momento de busca. Sim, sim, porque lá está. O Google Ads era a primeira ferramenta logo a utilizar, porque não existia Facebook Ads, não existia nada disso. Meta Ads. O Adsense, não é? O Google Adsense. O Google Ads, que é a plataforma que gera os anúncios. O Adsense é para a publicidade. Sim. Epá, e a malta começou ali a gastar muito dinheiro e tal, começou a perceber que havia uma coisa chamada SEO, de otimização, de qualquer coisa. Ou seja, eu com as minhas formações pessoais, com alguns clientes que saímos aqui arranjando com ex-alunos, eu comecei ali a ganhar dinheiro. E comecei a pensar em projetos. Eu tenho que me focar só nisto. Tenho que lançar um projeto próprio para dizer que prestes este tipo de serviço. E depois, de repente, comecei a ser contratado e a ser chamado para dar palestras. Desculpa interromper-te. Sim. Lá está. Imagina. Estava aqui a pensar. Tu, em 1998, 9, se calhar, estavas demasiado cedo no tempo a apresentar... Estava. Estavas? Estava, Pedro. Estava, Pedro. Estava a pensar isso. Estava a apresentar serviços de Search Engine Optimization numa altura em que a internet era lenta, quase ninguém tinha, sites quase ninguém tinha. Estavas cedo demais. Parecia um extraterrestre. Sim, sim, é verdade. É verdade, já pensei nisso tudo, não é? A gente a tomar banho ou antes de dormir, a minha cabeça está sempre a pensar nisso tudo. E já lá, e cheguei a essa conclusão. Não é que eu estava à frente dos outros, não é nada disso. Mas estava a apresentar produto ou serviço que naquela altura o mercado ainda não aceitava. Não tinha mercado, não existia mercado. A própria ligação de internet e a rede de sites e não sei o que, ainda era uma coisa muito minúscula. Embora lá fora já o faziam, não é? Já o faziam. Pronto, mas foi lá fora que fui também buscar o meu conhecimento. Mas é verdade, sim. Estava ali, foi cedo demais nessa altura. Por isso é que aconteceu também como aconteceu. Mas, por um lado, ainda bem. E então, em 2014, comecei a ser chamado para palestras. Fui dar algumas palestras a faculdades. Comecei a fazer mais networking. Comecei a ir a eventos. Os meus eventos, começar a ser um marketing digital. Comecei a fazer... Está presente. Comecei a patrocinar alguns. Comecei a estar presente constantes também. E depois fui conhecendo pessoas. Entrei naquele mundo. E comecei a ser convidado para dar formações daqui, ali, acolá. Mais clientes. Depois, serviços. E tive que lançar-me depois no meu website. Serviços, etc. E comecei a ganhar dinheiro à série. Pronto. E foi o meu crescimento. O meu crescimento. Meus serviços. Mas não quero uma agência de SEO com 10, 20 pessoas. Eu lembro... Pá, tu falas muito nisso. Eu sou um bocadinho como tu. Ou para não dizer mesmo... Pá, somos da mesma geração, se calhar. Não sei. Talvez por aí. É lá. 45, 46. Portanto, somos da mesma altura. Somos picados pelo mesmo bicho. Somos da geração rasca, se calhar. Lembram-nos da geração rasca? É. Nós somos da geração rasca. Exatamente. Sim. E agora somos da geração... E somos da geração desenrasca agora. Acho eu. Exato. Ah, enfim. É só... Nem podemos ver notícias atualmente. E então... É pá, estar preocupado com ter duas, três, quatro, cinco pessoas e aquelas famílias, como tu dizes bem, estar dependentes do nosso trabalho e nós teremos essa preocupação, pá, tirem-me desse filme. Até eu trabalho tudo online. É por projetos. Tenho uma, duas pessoas que sim, que eu dou muito trabalho para elas fazerem, mas tem que ser freelancers. Mas freelancers... E alguns projetos têm que ser focados só comigo. Só para o meu tipo de serviços. Há projetos que eu tenho 34 pessoas. Estamos a trabalhar todos juntos ali naquele projeto. Há projetos que tenho duas pessoas. Há projetos que sou só eu. Há projetos que é só um colega meu. E os custos são variáveis. Ou seja, se tiveres muito trabalho, entregas muito trabalho a esses teus parceiros. Exatamente. Se tiveres pouco trabalho, pronto, também não tens despesa, entregas pouco trabalho. Essa é a forma de... E eu gosto mais de trabalhar assim. Pá, eu também. Aos pouquinhos tenho vindo, não sei se já ouviste os últimos episódios, com o Daniel, o meu gestor de projeto, ele já desde o início de 2023 criou a empresa dele, é nosso parceiro, já não é nosso colaborador interno. Pois é. E é ótimo. E eu estou a ajudá-lo a construir o negócio dele. É isso. Com os parceiros, ganhamos todos. E no futuro, não quero, já disse abertamente, não quero ter nenhum funcionário. Quero que sejam todos meus parceiros. Sou da mesma opinião e experiência acima disso, porque, epá, não podemos ter custos fixos, não podemos estar a pensar nas famílias, infelizmente, porque estamos num país que nos cobra muitos impostos. Não, e repara, e mesmo assim, é que depois ajudamos-nos todos a crescer. Pois. Eu entrego sempre trabalhos àqueles parceiros, aqueles parceiros querem que as coisas continuem a crescer, porquê? Porque querem que a empresa deles cresça, e portanto, para a empresa deles crescer, também querem que a minha tenha mais projetos. Isto é uma sinergia que é útil para todos. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas eu tenho uma dificuldade, Pedro, não sei se tu assentes na tua área de negócio, que é a seguinte, tenho pessoas que conseguem perceber exatamente isso, e lançam-se, e depois... Ah, mas são poucas. Exatamente, era o que eu queria. Mas se eu quiser... Pá, tu tens... Já apanhei pessoas espetaculares, em termos de trabalho, em termos de estuda, em termos de gestão pessoal e a tempo... Mas, ó Miguel, contrata-me, eu vou trabalhar para a tua empresa. Não vais, quer. Não faz nada. Exatamente, é isso mesmo. Eu até tenho uma... Pois são poucas, são... Até tenho agora uma pessoa que... Pá, que estou aqui a pensar, mas pronto. Mas depois também há o outro lado, que há aquelas pessoas que não querem. Eles querem estar ali sentadinhos e receber aquele ordenado ao final do mês. E todas as áreas vão trabalhar para outro sítio. É pá, mas tenho tanta pena dessas pessoas. E chamo-lhes tantas vezes a atenção. Tenho pena, percebes? Para eu ser que futuramente, se calhar, provavelmente, essa pessoa vai se chatear, está sempre ali sentada. Ou não. Isto é a minha visão. Ou não. Ainda ontem tive uma conversa e ele estava-me a dizer, se calhar não. Há pessoas que querem assim e desligam o botão. Ou seja, depois nunca mais pensam naquilo quando vão para casa, nunca mais falam daquilo até ao dia seguinte. Tem que entrar às nove e sai às cinco e depois desligam outra vez o botão. Ah pá, e há pessoas que são felizes assim. Eu durante muitos anos achei que não era possível ser feliz assim. De acordo com o meu perfil. Acho que as pessoas um dia iam despertar e um dia diziam assim se eu posso ter rendimentos infinitos, porquê que eu quero ter rendimentos finitos? Porquê que eu se posso ter não sei quantos clientes, porquê que eu quero ter um único cliente que é o meu patrão? Pois, é verdade. Mas cometi-me confusão. Opa, agora é assim. Já percebi que não. Se calhar quem estava enganado era eu e mais de 90% das pessoas têm o perfil muito mais paciente. tipo não, dá-me certinho É verdade. E no entanto nas minhas formações perdo por exemplo pessoas cienciadas Mas perdo excelentes profissionais? É verdade. É verdade. É verdade. Sim, 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 sem dúvida. Pá, eu penho sempre pessoas que a não ser para saltitarem não tem nada então uma agência por uma empresa depois vão para onde fazem não sei o quê com tantas capacidades sabem fazer têm conhecimento e depois limitam-se é pá, porque precisam daqueles 700, 800 euros por profissionais de marketing digital mestrados é isso que estão a ganhar nas agências hoje em dia. E deixa-me lá ser mais provocador 700, 800 euros se tu crias nem que comeces a recibir os verdes e depois tornes-te empresário a título individual antes de criares a tua unipessoal 700 ou 800 euros tu facilmente vais buscar isso como freelancer. Exatamente. Pá, não me lixas é esta conversa que às vezes tenho com as pessoas tu para ganhar 700 ou 800 euros naquele trabalho que és infeliz e daqui a um ano estás a ir para o outro que também vais ser infeliz e depois para o outro que também vais ser infeliz olha, tinhas prestado serviço àqueles três onde foste infeliz e prestavas serviço fechavas o projeto faturavas 1500 euros a cada um e está feito é verdade tinhas ganho mais dinheiro não é? Eu dou muito não desta forma mas dou-me um bocadinho assim um exemplo muito parecido também e eu peço desculpa a quem estiver com baixos salários a ouvir isto mas basicamente se calhar pode ser a facada final para os espicaçar 700, 800, 1000 euros mil lixas tu ganhas como freelancer facilmente 1000 euros mais de 1000 euros muito rapidamente é verdade sem dúvida sem dúvida sem dúvida portanto porque é que tu vais querer limitar a ganhar 1000 euros no resto da vida? mas o que é certo é 1000 euros depois vai subindo é 1050, 1060 opa como isso mas ó Pedro mas a questão é que nós e fala um bocadinho por mim ainda ontem comecei arranquei com uma turma aqui no Porto também de marketing digital onde vou dar o SEO epa eu dou-lhes ali alguns exemplos como é que eu ganho como é que eu rentabilizo projetos de testes eles ficaram todos a olhar para mim ou seja mas eu sei que lá no fundo aquilo não mexeu com eles para dizer opa eles querem trabalhar numa empresa eles querem trabalhar numa agência eles querem trabalhar numa empresa conhecida de não sei das quantas para serem não sei o que expert não sei das quantas na empresa XPTO epa eu não sei se é não sei se isto já acontece há muitos anos é o que eu tenho visto eu entro no LinkedIn e aquilo assusta-me são tudo expertos e eds eds de qualquer coisa até já nem meto ed eu nem sei o que é que eu sou lá no LinkedIn mas já tem que ser super ed super super extra para ser ainda melhor deixa ver tu és aqui founder and SEO manager eu tinha que meter assim uma coisa para ser giro já me lembrei SEO é mesmo isso é o search engine otimiza deixa-me já ver o que é que eu tenho no meu também cofundador da empresa 4 ou 7 pois está bem que é a empresa que tem os meus negócios todos ok está bem não sou head of não sei o que isto agora é tudo está mal de todo especialista não sei o que empreendedor agora que isto é tão fixe ser empreendedor pronto essas coisas todas que todos nós sabemos basta ligar a internet e estar em uma rede social mas já não fico tão triste e agora já começo a ficar um bocadinho ai não queres azar o teu pronto já penso já desta forma só que há pessoas não pode salvar o mundo todo não 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 e já e posso partilhar aqui também Pedro pessoas que por vezes ficam desempregadas e precisam já que com mostrados ou não até são ciências e turas não sei nada disso mas percebem de marketing digital e sabem e implementaram e têm experiência já ajudei algumas a dizer ok entre em contato com esta pessoa porque esta pessoa pode arranjar um emprego ou pode fazer alguma coisa por ti e essas pessoas não aparecerem opa olha mas isso é para aprender esta caladinha já aprendi já aprendi pronto ok estou-me a cagar agora para a malta exatamente não tens de ter a cabeça no sepo por ninguém acabou peço desculpa mas acabou 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 nunca mais já aprendi já aprendi a lição e infelizmente bati com a cabeça duas ou três vezes porque pensei não esta pessoa agora parece que sim mas não é tudo não 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 é tudo farinha do mesmo saco mas pronto não sei o que vai na cabeça da malta mas pronto agora cada um sabe que é mesmo assim já não tenho paciência para estar a aturar estas coisinhas quem sabe de marketing digital quem sabe de search engine optimization é um profissional externo independente freelancer necessitado em todo o lado é que há mercado para eles em todo o lado é o que eu digo nas informações aprendam SEO tenta aprender ao máximo porque há falta de profissionais que é em Portugal destas áreas há falta de profissionais e depois até para mais tarde criarem eles os próprios projetos deles Pedro vou dar-te um isso é poderosíssimo esse conhecimento eu acho que sim atenção não estou aqui a puxar a brasa a minha sardinha mas pelo que eu vejo no mercado venham para estas áreas do SEO assustarem porque há muita malta depois que não gosta mas isso já são outras coisas vou dar um exemplo um freelancer em Espanha de SEO ganha se calhar três vezes mais do que uma agência de marketing digital cá em Portugal pois claro e tem projetos próprios e tem projetos próprios a faturar mais do que se calhar uma agência também de marketing digital e aceita os projetos que quer exatamente aceita o que quer faz o que quer e porquê também é um mercado mais maduro atenção tudo sem fora de Portugal os mercados estão muito mais maduros eles sabem o que é há outras áreas que se calhar pronto não estão para aí muito virados mas também são muito bons agora cá em Portugal há redes sociais redes sociais e agora atenção agora temos aqui um problema que é a inteligência artificial a I ou IA até aqui era o metaverso era o metaverso aí isto vai ser o fim do mundo agora é o IA daqui a uns anos daqui a meio de anos não sei o que é que vai ser pá isso é uma estrenota olha o que tem a dizer sobre isso o que tem a dizer sobre isso ó pá utilizem usem e abusem das ferramentas utilizem o vosso proveito pá aproveitem mas metam sempre a mão humana lá dentro o que fizeram antes de existir este boom do inteligência artificial já existiam ferramentas para que a criação de conteúdos e de vídeos de inteligência artificial eu já as utilizava e já testava em projetos próprios e para o Google indexar e posicionar aquela coisinha toda portanto isto para mim eu estou a aproveitar ao máximo venham elas venham as ferramentas e não vai tirar trabalho nem a mim nem a minha colega do copy nem a ninguém nem do webdesign nem a ninguém porque tu tens que saber o que pedir exatamente porque senão recebes se pedes merda recebes diarreia exatamente basicamente não é? não estás às pernas se pedes amendoim são macacos é verdade e acho que é pá eu tenho experimentado várias coisas com o chat GPT até tenho discutido com amigos e eles dizem é pá pois a forma como tu pediste não sei o que eu exatamente e portanto não te vai substituir vai no máximo é o teu estagiário que te vai ajudar a compilar coisas para depois tu dizer não mas olha junta-me aquilo e faz-me aquilo para te ajudar é o teu ajudante não é o teu substituto exatamente não é? exatamente eu pensei dessa forma mal assim que surgiram esse tipo de ferramentas e eu ah maravilha pá maravilha eu digo mesmo porque a gente trabalha comigo é pá utilizem o chat GPT utilizem ferramentas de tecnologia artificial claro pois passem os olhos veem se está tudo ok passem aquelas ferramentas chefe de lajearismo essa coisa toda mas pá utilizem utilizem e façam criem mais rápido mais conteúdo mais outras coisas que andam para aí só que é trendy é fixe falar de inteligência artificial e para os negócios e para onde é que entra inteligência artificial no e-commerce e Portugal vive disto nós vamos e está-se a começar a ver muitos anúncios de muita gente que anuncia uma app ou não sei o que que depois vai ligar o chat GPT ao teu site e ao Facebook e ao não sei o que e automatizas tudo e não fazes nada a partir de agora e tens a AI a trabalhar para ti pois sim também vai ver-se muito isso que é lindo isso é o sonho de qualquer pessoa que não queira fazer nada na vida não é? mas mas a questão é a história não é assim pois não não, não, não exatamente é isso vamos outra vez bater naquelas expectativas daquela pessoa que foi fazer a tua formação de SEO e que depois diz ai não gosto nada disso porque estava na expectativa de chegar ali ver um botão de liga-se aqui e agora isto está a fazer tudo sozinho pois se calhar normalmente eu tenho a tendência de baixar expectativas mas ali aquela colega pronto está no direito de baixar mais ainda eu quase mais já não consigo já não consigo baixar mais mas eu digo logo atenção meus senhores isto aqui não prometo nada estamos dependentes do Google o Google tem um algoritmo e ele é que vai definir se gosta do meu site ou não ou das minhas páginas ele é que vai decidir no final é mediante esse algoritmo e já se conhece o algoritmo uma fórmula mágica que está por trás o que se conhece é testes que vamos fazendo por exemplo modas uma moda que anda aí agora parece que está a desaparecer ainda bem para teres uma página que consiga posicionar bem no Google tem que ter no mínimo de conteúdo 1500 palavras a 2000 isso é tudo treta mentira não é mentira é como no YouTube os vídeos tens que ter para atingir as 4000 horas os vídeos tem que ter 7 minutos não sei o que e eu atingi em 2 meses e meio com vídeos de 1 minuto 2 minutos lá está ou seja prova aprovada ponto final exato porque tem que ser como toda a gente diz não testaram era lêem livros que são lá não sei de onde não se calhar nem lêem livros viram em um YouTube qualquer a falar disso tem que ser minhas palavras tem que ser dessa forma e depois partilham aquilo mas não testaram esqueceram-se ou seja eu para dar a resposta a uma determinada palavra-chave eu não preciso colocar ali uma bíblia de texto eu se calhar em 400 300 palavras eu tenho a ler já dou a melhor resposta possível e o Google se calhar vai interpretar aquilo vai perceber ok e posiciona aquela página outra questão o HTTPS aqui há uns anos atrás era um fim do mundo meu Deus se não tivermos sites em HTTPS isso que era o certificado de segurança certificado de segurança exatamente na altura havia mas e se o Google lançou isso cá para fora porque foi obrigatório nas diretrizes europeias não sei das quantas por causa das políticas de privacidade dos anúncios que eles ganham dinheiro para terem mais segurança o Google fez isto não foi por causa para obrigar toda a gente a migrar a ter um certificado de segurança ponto exatamente para resolver o problema deles para resolver o problema deles exatamente é assim que o Google funciona o Google não dá nada a ninguém ponto final é uma empresa tem que estar louco para depois ganhar dinheiro com as ações exato acho que sou assinista da Alphabet calculo acho que sim tenho uma posição bastante grande pronto calculo porque é uma grande empresa como é óbvio acho que também tens na meta portanto deves ter tenho a meta é a maior posição que eu tenho neste momento e então é um bocadinho isto muita coisa que se diz muita coisa que se fala só uma coisa que me tem ajudado nos últimos anos eu tenho um plugin nos meus sites chamado Yoast SEO já utilizo isso desde os primórdios exatamente sites em WordPress exatamente então eu tenho o Yoast SEO e eu tenho a versão normal e tenho a versão premium e o Yoast SEO ajudou-me bastante a aprender algumas das bases que estão por trás achamos nós do do algoritmo do Google porque me diz vai-me dando indicações tu tens que ter alguns subtítulos tens que ter discurso com palavras de transição ou seja mas isto é aprender a escrever o Google valoriza tipo tens uma ideia não sei o que ponto contudo isto é aprender a escrever o Google gosta de coisas que estão bem escritas de frases que estão com palavras de transição de uma frase para a outra e o Yoast SEO tem-me ajudado um bocadinho a olhar para as coisas a compreender melhor exatamente sim o papel desse plugin e desses tipos é quase pedagógico não é? exatamente baseado em estudos que fazemos malta do SEO baseado em muita informação que anda para aí ele diz ok se calhar falta ali um link interno recomendamos que tu faças um link apontar para uma outra página ou para fora para outro site porque são boas práticas porquê? porque estás a ajudar o utilizador a obter mais informação útil e pronto e a malta vai lá mete o link interno ou externo e já fica mais uma bolinha verde exato é bom é assim Pedro para quem não trabalha especificamente em mar digital ou SEO e não tem conhecimentos nenhum nem quer saber atenção e está tudo bem aquele plugin ajuda exatamente aquele plugin ajuda imenso agora como tudo na vida não podemos estar ali focados só nas bolinhas verdes porque se tivermos as bolinhas todas verdes como eles recomendam certeza absoluta que não vai posicionar na primeira página de resultados do Google porquê? falta o mais importante que é aquela página que nós estamos a otimizar com esse tipo de plugin está otimizada para responder a que tipo de pergunta ou que tipo de palavra-chave quais são as palavras quais são os termos se não tivermos nada se tivéssemos só preocupados e eu vejo muito isto preocupados só com as bolinhas verdes aquilo não vai posicionar para nada porquê? e mesmo que esteja posicionado para uma palavra-chave pode ser uma palavra-chave irrelevante para os motores de busca exatamente e para nós também e para nós o dono do website responsáveis do website ou da loja online tenho uma loja online de sapatos outra vez e posicionei um artigo em que eu falava do brilho dos sapatos à janela e a palavra-chave daquele artigo é janela pois aquilo vai servir para quê? contribuir apenas para a taxa de rejeição utilizadora pesquisa janela ou qualquer coisa ligada à janela aparece lá o meu resultado a minha página sapatos de salto alto pois não é isto sai sai vai embora e as taxas de rejeição penalizam muito? é assim o Google controla-nos por todo tipo de ferramentas aquilo que eles estão desde até dos telefones tudo eles sabem tudo e já testei muita coisa com e depois nós temos o Analytics também instalado a dar informações para o Google ele gosta disso mas aquele processo do utilizador isto pronto eles já passaram-se a informação em que o utilizador pesquisa faz a pergunta ou pesquisa sapatos brilhantes pretos sapatos sapatos pretos brilhantes sapatos pretos brilhantes e aparece o nosso resultado brilhantes o utilizador clica não tem sapatos nenhum brilhantes vai embora e vai voltar ao motor de busca este processo o Google contabiliza o Google viu que aquele resultado que entregou era irrelevante então passado uns tempos o outro resultado está lá em baixo é melhor do que aquele aquele vai lá para baixo e o outro começa a subir é um bocadinho assim em teoria é um bocadinho assim que funciona mas este processo do sair e voltar o Google controla isto tudo ok e depois tem a informação do Analytics também por isso é que é um bocadinho perigoso por isso é que devemos lá está ajustar as páginas do nosso website para o nosso negócio seja ele qual for serviços produtos ou só informação qualquer coisa para quê? para não acontecer isto evitarmos evitarmos este tipo de coisas por isso é que é assim posicionar no primeiro lugar é relativamente fácil então basta pesquisar vai buscar uma coisa qualquer e posiciona a primeira posição está feito agora mas é para aquilo que nós queremos nós decisores daquele negócio se calhar não e que ele tem procura por parte do utilizador se calhar não eu vou te dar um exemplo os meus cartões pessoais têm várias frases com imagens ridículas e perguntas estranhas e uma das das imagens ridículas era um curso a atravessar uma autostrada numa passadeira um curso é tipo um viado mais pequenino e então a pergunta era como é que os animais atravessam as autostradas então fica naquela tipo visualmente é uma coisa estranha olhares para o curso a atravessar uma autostrada numa passadeira e aquilo foi um exercício de brincadeira que eu quis fazer com os cartões as imagens e quando as pessoas fossem ao Google pesquisavam como é que os animais atravessam as autostradas e eu consegui que o Google me pesquisasse aquilo na primeira página mas aí é relativamente simples para ninguém pesquisa se calhar ninguém pesquisa isso é uma coisa tão ridícula repara até podemos fazer aqui o exercício numa página anónima portanto control shift n deixa-me passar aqui sim por isso é que muitas vezes vemos aí pelo linkedin posicionei consegui XPTO uma coisa tão estranha como esta que não existe mais nenhuma repara como é que os animais atravessam as autostradas olha ali primeira página noctula.pt como é que os animais atravessam as autostradas e precisa seguir noctula channel também que falas ali também é meu exatamente são dois artigos parecidos sobre o mesmo tema olha aqui tens o curso a atravessar a autostrada e depois aqui é que explicamos que existem passagens inferiores passagens superiores como é que como é que decidimos com os projetistas temos aquelas câmaras com sensores de movimento para saber antes de construírem a autostrada que tipo de animais passam em cada sítio para depois se definirem as passagens mais adequadas mas este é um exemplo que que te pode mostrar eu consigo pôr uma página no primeiro resultado do Google sem ser patrocinado exatamente é isso basta ser uma coisa tão estranha que não haja mais nenhuma exatamente e depois mas Pedro ok perfeito e como é que o empresário de uma PME que precisa deste tipo de serviços como é que ele reage ao ouvir uma coisa destas isto é relativamente fácil e simples nós estamos aqui a dizer que é relativamente simples e fácil mas tem um porquê de tudo isto não é mas a informação que chega aos empresários PMEs eu sempre tenho felizmente tenho muitas reuniões e é quase tudo a maior parte PMEs portuguesas aliás a maior cota de mercado são PMEs portuguesas isto é simples não justifica aquilo que vocês me estão a pedir para fazer isto em termos de dinheiro logo a partir então se é simples facilar você exatamente e venho embora é isto que acontece ou seja mas o empresário e depois também apanho muito o contrário aqueles empresários que eu digo que já vêm queimados em que trabalharam com agências com profissionais de DCO de mais alguma coisa em que os resultados não apareceram ou seja mas que tipo de resultados o que é que eles fizeram não sei nem quero saber mas não pensaram nestas pequeninas questões ou seja se calhar até posicionaram páginas mas em termos de tráfego não conseguiram tráfego qualificado se calhar conseguiram aumentar o tráfego mas olha faz lembrar uma conversa que eu tive com uma amiga podemos voltar aqui por exemplo à pesquisa anónima se pusermos modelos de currículo modelos de currículo se formos aqui por exemplo às imagens eu disse a uma amiga minha olha aqui estas aqui que têm os W em Word sim 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 estão aqui alguns estes são os modelos de currículo editáveis em Word que eu criei e eu estava a falar com uma amiga minha que as pessoas não podem preocupar-se apenas em ter as coisas aqui na primeira página do Google as pesquisas em imagem também são muito importantes então foi para lhe chamar a atenção porque no site dela as imagens delas chamava-se imagem 1 a imagem com a cara dela chamava-se imagem 1 eu disse tu não podes pois eu imagino que tu apanhas dessas banner 03 e eu disse tu se queres indexar esta imagem nas pesquisas no Google feitas por imagens esta imagem tem que ter o teu nome uma descrição todas essas coisinhas mas isso para mim Pedro é ou seja isso é a fase da implementação é a fase a fase a seguir mas faz parte do objetivo ou seja eu quero que quando pesquisarem o meu nome encontrem coisas relacionadas com o meu nome por exemplo se formos aqui Pedro Silva Traço Santos vamos aqui nas imagens olha para isto tenho fotos desde a infância os meus cortes de cabelo tudo e mais alguma coisa por aqui fora estás a ver porque tiveste o cuidado de colocar essa informação em todas as tuas fotos exatamente foi engraçado que estava a conversar com essa minha amiga sobre isso e eu até lhe recomendei que ela fosse fazer o que entrasse para a tua comunidade e acho que ela é capaz eu posso dizer o nome dela Ângela Silva ah sim estou a trabalhar com ela estou a trabalhar com ela conheces alguém não sei o que eu disse opa conheço até já foi o meu convidado no podcast falas com o Miguel Brandão pronto foi ela disse que tinha me recomendado e então estávamos na tem que dar uma comissão preparo-te o jantar quando for preparo-te o jantar e quando for aí para esses lados esquece isso não não esquece mas pronto não mas eu estava a dizer ela depois a Ângela a determinada altura mudou lá os nomes das imagens as descrições e não sei o que e depois fez uma coisa gira espero que ela não leva a mal de dizer isto a dizer Pedro já mudei tudo não sei o que ainda não aparece no Google e eu ó Ângela dá-lhe um ano e ela ficou não é mas vamos tentar ainda bem que tocas nesse assunto os resultados da SEO demoram imenso tempo a aparecer quando digo imenso tempo pode ser 6 meses no mínimo pode claro pode ser no mínimo a 6 meses por isso é que eu trabalho com os clientes no mínimo sempre a 6 meses para quê? para ir olharmos para o analytics e vermos ok estamos a ter aqui já várias páginas a receber tráfego qualificado não é de um dia para o outro porquê? porque o processo de indexação demora algum tempo e o Google não entra e aliás Pedro isto agora também quero partilhar aqui com todos e contigo e com a tua audiência o processo de indexação o que é? é o Google que lê o bot do Google as aranhas do Google que lê um software que anda ali por toda a internet a varrer à procura do website exatamente à procura do website novas páginas e para depois memorizar guardar barra guardar na própria base de dados depois me dê o algoritmo e ele mostra em teoria pronto muito simples é mais ou menos que funciona que funciona mas isto está ou seja para o Google está a ter muita despesa com este tipo de processos o que aqui o que há uns daqui para trás dá vários anos aliás dá vários anos para cá cada vez mais temos websites lojas online por todo o mundo isto fica um trabalho gigante esses bots para além desse trabalho gigante eles têm que guardar em bases de dados estão naquelas infraestruturas da Google e tudo isso custa dinheiro por isso é que o Google também escolheu uma ferramenta que é o Google Search Console em que nós conseguimos ver lá dentro quais são aquelas páginas do website que o próprio Google diz assim nós vimos mas não indexámos porquê? porque ele acha e isto agora vai ser assim daqui para a frente porque ele acha que aquelas páginas que ele visualizou que a aranha tetou em que ele ia para indexar mas não indexou ele acha que aquele conteúdo ou aquelas páginas em relação à concorrência ou ao próprio algoritmo não tem interesse muito interesse para o utilizador e podem ser páginas-chave para o utilizador e então tem que se identificar e melhorá-las exatamente exatamente é isso mesmo é isso mesmo e o Google ou seja cada vez está a limitar muito mais os próprios recursos que tem por causa disso mesmo das despesas e aliás eles agora querem ganhar mais dinheiro com a Cloud não querem estar tão dependentes só dos anúncios do Google Ads pá querem ganhar mais dinheiro pronto é mesmo isso tem que arranjar a maneira de bem vamos gastar menos recursos por isso por isso é que faz um bocadinho de confusão quando vejo em muitas lojas online e depois a estratégia desse e o que diz vamos criar um blog vamos criar conteúdo pá mas para quê calma tantos conteúdos para acrescentar o quê e agora então o Google vai estar atento aos conteúdos porque agora também saiu uma norma eu digo-lhe norma mas o Google não sou cá para fora que é os conteúdos que são criados é escrito por quem? quem é a persona que escreveu aquilo? eu tenho que ter ali aquela persona e tenho que ser experto especialista daquilo que está a escrever ou daquilo que falou e essa persona quais são as redes sociais dela é um médico é um enfermeiro então se é um médico enfermeiro está a falar de Marte Digital ou seja e o Google já está a começar a avaliar isto ah giro que é para começar a separar as águas porque isso é um conteúdo que toda a gente queria e até agora com o chat de GPT toda a gente mete lá olha produz-me um artigo está feio há um slide há um slide que numa das conferências nos Estados Unidos em que um membro da Google por aí eles vão passando alguma informação a conta gotas há um slide está sempre ali feito mitra eu passo sempre oh Pedro é o meu trabalho eu tenho que estar à frente dos outros claro tenho que estar sempre atento ao que acontece faz parte faz parte do meu trabalho e aquilo que eu gosto pronto lá está claro finalmente é aquilo que eu gosto finalmente finalmente que diz que mais de 80% do que existe na web é tudo duplicado ou seja vou buscar informação mastigo deito fora mas é praticamente a mesma coisa a base é a mesma só está escrito de formas diferentes e então é isto que eles querem evitar e estão a fila de começar a fazer estas filas então eles vão notar muito opa eu por exemplo eu gosto de escrever e portanto os conteúdos do meu site eu gosto de os escrever eu agora imagino que muita gente tenha canais de sei lá de notícias que são um bocado isso como tu dizes mastigado daqui e dali e mete no chat de GPT reescreve isto está feito e é conteúdo ou seja esse conteúdo mesmo que seja em grande quantidade estás-me a dizer que o Google não o vai valorizar brutalmente no futuro o futuro é mesmo isso o futuro é esse o website é mandar cá para baixo por exemplo posso pegar num exemplo concreto no teu site noctula que tem muita informação acho que é noctula não sei se é noctula ou se é o outro noctula.pt o que tem ali é aquele que mostraste até das passadeiras ah é o canal não sei como é um dos dois é o da consultoria ambiental peraí exato por exemplo aqui a minha colega Estela produz muitos artigos quando sai por exemplo estes são os serviços que nós prestamos mas se sai um decreto-lei olha novo decreto-lei que altera não sei o quê ela vai ao decreto-lei diz o que é que é tatatatá mas algum deste conteúdo é mastigado ok agora vamos imaginar o seguinte cenário eu tenho um site sobre energias renováveis e vou criar um artigo desse género qual é a diferença entre o vosso e o meu neste momento é a autoridade do website autoridade do website pronto são vários pontos ali que interferem essa é a única diferença mas no entanto se tu colocares ou eu colocar eu no meu caso não sou expert mas se tu colocares ou seja a tua empresa presta aquele tipo de serviços está associada àquele tipo de conteúdo e está lá a pessoa que realmente é a engenheira ambiental que trabalha na empresa trabalha na empresa mas que depois nas redes sociais comprova isso mesmo e se tiver uma página na Wikipédia então é que é melhor ainda é mais credível aí sim os teus conteúdos começam a ficar mais valorizados em relação ao microxcrito é o futuro é esse eu posso dizer que este agora faz sentido o que tu estás a dizer ou seja este é um site de nicho porque é um site da consultoria ambiental e de todos os sites é o site que mais movimento tem pronto e o Google gosta disso também pois e se calhar tem a ver um bocado com isso ou seja porque lá está é consultoria ambiental e é um blog que está dedicado só à parte do ambiente sustentabilidade está tudo interligado dentro de uma empresa que é de consultoria ambiental isso ou seja falta mesmo isso mesmo para futuro ok porque porque o Google lançou até essa essa norma essa diretiva ou essa informação há relativamente pouco tempo e lá está mas estes pontos para mim é base já diz um colega meu do SEO do Brasil que é o Filipe Bazão já agora que pronto é um profissional que eu admiro do Brasil também e gosto muito dele dá-me-nos bem com Z Bazão Filipe Filipe com E Filipe Bazão com Z e em 2018 tivemos tivemos num evento em Espanha a dar umas palestras e vi um slide dele que disse é mesmo isto que é o básico é o avançado ponto final o básico é o avançado e é isto que falta falamos em backlinks e não sei das quantas links e queremos links exato que depois se calhar o Google vai acabar pois exato não te vai valorizar isso porque a base não está criada a base não está montada ponto final ou seja não estamos a dar a resposta ao utilizador para a pergunta que ele faz no Google ou para a pesquisa que ele faz no Google e como é que montamos essa base? planeamos página a página categoria a categoria toda aquela estrutura ou seja para quê? para ficar navegacional para os botes do Google fácil de acesso e rápido e para o utilizador e para a nossa gestão também isso que é uma guerra eu sou muito nessas coisas eu sou muito picuinhas e para mim tem que ser eu levo a pessoa de um lado ao outro ajudo-a com um artigo complementar e já percebi o Google também gosta disso se estás a gostar disto olha não sei o que não sei o que quando eu por exemplo no meu blog não sei o que quando eu desmaiei de cansaço e no desmaiei de cansaço tem o link para o artigo em que eu falo quando desmaiei de cansaço depois tem um link para o vídeo em que não sei o que para mim isto é tão simples é base qualquer coisa que eu faça tem que ligar a outras coisas que já fiz a uns vídeos que tenho sobre isto à página de contacto porque estás com o mindset a pensar no utilizador e dar o melhor possível são coisas comerciais ou não pronto não interessa mas estás a pensar ok tenho que comprometer os utilizadores não mas o comercial só acontece se eu facilitar a vida ao utilizador a determinada altura eu tenho muitas já tive muitas conversas dessas com a Angela tenho inclusivamente um vídeo um podcast não sei se tu chegaste a ver que era este foi muito violento que eu passei queres vender a viagem ou enviar os teus clientes para o aeroporto isto foi um não este ainda não vi nem vi nem ouvi este foi um episódio muito violento que tu ias gostado em que Ângela não sei como é que a Ângela não me mandou matar porque basicamente eu falei é uma visão que eu tenho de quando as pessoas partilham nas redes sociais publicações e metem quando não metem link para nada eu ainda fico mais doente ah somos dois Pedro somos dois pronto eu fico doente perdeste uma oportunidade para mandar as pessoas para uma página no teu site onde mostras isso para subscrever na tua newsletter perdeste uma oportunidade é verdade mas quando metem um link e metem para a entrada do site ui pior ainda olha até o episódio foi sobre isto que é eu disse-lhe assim ô Ângela basicamente aquilo que tu estás a fazer é falas no teu leiro nananana e depois metes para a entrada do teu site é o mesmo que eu dizer assim eu quero comprar uma viagem para as Caraíbas e tu das-me uma dá-me um acesso ao aeroporto do Porto e eu depois do aeroporto do Porto tenho que ir aos guichés ver andar à procura hora das Caraíbas ah não não posso ir direto para as Caraíbas tenho que comprar uma aqui depois faço escala não sei onde quer dizer eu é que ainda vou à procura eu não quero ter esse trabalho tu vais-me desmotivar e eu vou fugir é a teoria dos 3 segundos qual é a pessoa humana que quer estar à procura de conteúdos tão simples Pedro tão simples que quer entrar no teu site onde é onde é que é o livro opa então este episódio foi eu a passar-me com a Ângela acho que a Ângela também tem gosta também de perceber as coisas já percebi que ela gosta de perceber as coisas o porquê das coisas se faz sentido se faz sentido não faz sentido é verdade mas eu vou ouvir eu vou ouvir esse episódio porque é o episódio número 71 mas aviso-te já que é muito violento e que foi preciso ela ter muita paciência e capacidade de encaixe pá mas lá está são coisas que a mim me incomodam vamos esquecer que eu estou a produzir conteúdo para um site que depois quero que as pessoas possam mais tarde comprar os serviços do consultorio ambiental ou comprar um livro ou comprar um curso online e eu como utilizador incomoda-me ver uma coisa que gosto e ou num podcast por exemplo há uma coisa espetacular e depois epá o gajo falou no livro vamos aqui às notas do episódio não tenho notas do episódio não tenho o link para o livro e eu pô eu digo assim repara dá-me muito trabalho meter as notas dos episódios em todos os episódios mas repara eu estou a falar contigo e cada coisa que falei contigo eu abri um separador cá em cima olha aqui e no final quando eu parar de falar contigo estes separadores todos eu meto-os num fecheirinho Word são todas as coisinhas que eu e tu falámos já estão aqui os links para as notas dos episódios e se calhar mais ainda Pedro como tens aí esses links se calhar depois vais ver no Analytics as vendas que aconteceram a partir desse link as tuas vendas por exemplo é isso mas isso já estás na parte intermédia e avançada ou seja tu depois consegues controlar que palavras-chave é que levaram as pessoas ao teu site que links levaram as pessoas ao teu site que movimentos saíram desta página para aquela página e se já estamos a falar noutra coisa que se calhar até falávamos já a seguir quando eu quisermos então vamos fazer assim vamos já estamos a entrar neste tempo eu gostava de gravar um episódio como te disse especificamente para os membros do meu curso online não é curso online é uma subscrição chamada trabalhar 4 horas por dia que está aqui no meu site porquê? porque temos lá várias pessoas que têm lojas online sites e eu gostava que elas tivessem o conhecimento da base que está por trás ou este desenho como é que nós desenhamos mentalmente porque eu vejo isto como desenhos não é? sim, sim ainda bem que vês dessa forma vou já dar um exemplo como é que eu penso num site e digo assim ok como é que eu transformo a experiência do utilizador que procura uma coisa como é que eu lhe mostro que o meu site é isto é o meu curso online é o meu livro seja lá o que for é isto que ele precisa ok então vamos vamos se calhar fechar este episódio aqui ok pode ser e a seguir gravamos um episódio desculpem lá quem tem acesso só ao podcast tem que comprar depois claro tem que vir aqui à subscrição e fazer isto exatamente ponto final tem que ser mesmo ponto final porque agora vamos entrar no então tenho um site e tenho uma loja online primeiras coisas segundas coisas terceiras coisas que vamos exatamente vamos lá então é isso mesmo então olha Miguel uma mensagem lá para casa só para terminarmos este episódio sejam felizes façam ah sim ah ok peço esculpa Pedro força o que é que tu queres estar a fazer daqui a 10 anos olha tenho um plano que é daqui a 10 anos vou tentar vou tentar já estou a trabalhar para isso já digo já há uns aninhos vou tentar arranjar projetos próprios autossustentáveis digamos assim com publicidade não sei isso isso depois a parte da conversão é a parte mais fácil projetos que me dê rentabilidade depois estar na Tailândia com a minha família um mês dois meses três meses quatro meses cinco meses seis meses este pá estou quase a chegar aos 50 eu no máximo 55 eu tenho que lá estar eu tenho que lá estar e estou a trabalhar para isso e não vais eu adoro isso tive uma conversa já com um amigo meu que para ele fazer exatamente isso o sonho dele também é esse que é ter só fazer isto que tu fazes basicamente que tu estás a fazer não fazes isso para mais cliente nenhum só fazes tu projetos próprios isso é lindo adoro isso e podemos estar em qualquer parte do mundo seja na Tailândia seja na Grécia seja em África mas o meu objetivo é a Tailândia passar lá um mês dois, três, quatro até ser possível em termos de não sei qual é o tempo permitido acho que é três meses não estou em erro por causa dos vistas essas coisas todas não interessa mas é esse o meu objetivo já estou a trabalhar para isso e espero conseguir só se eu morrer entretanto não mas isso é lindo deixarmos aqui portanto daqui a 10 anos vamos voltar a este vídeo para ver o Miguel a dizer na Tailândia isso é o meu sonho é o meu profissional e gravas a partir da Tailândia e dizes assim olha aqui Pedro consegui Pedro se lá for não é o só ir é o querer ficar lá há muito tempo porque o ir não é difícil digamos assim mas até lá um mês dois, três uma temporada ali de papo ao ar e fazer o que me apetecer só para projetos próprios só projetos próprios exatamente pronto olha então vamos nos despedir deste episódio manda só uma mensagem final obrigado Pedro obrigado Pedro pelo convite é sempre um bom estar aqui e queria só agradecer ao Hélder Pinto que é um profissional de marketing digital também pois podes ver aí e já agora Pedro porque foi porque foi ele que me disse há um tipo ali que tem um curso esse mesmo tem um curso de de lanças um livro sem editora e eu andei a ver andei a ver andei a ver e fui parar aos podcasts vídeos e Pedro a partir daí comecei como é óbvio ficamos ah foi assim que chegaste a mim foi 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 assim espetáculo através daquele curso como editar sim não cheguei a comprar porque por entretanto andei nas tuas páginas andei ali no podcast nos vídeos a ver o teu a forma de tu ganhares dinheiro ok sem ser na noctua a forma de tu ganhares dinheiro tive a analisar também a ver e faz-te sentir para mim eu também tenho projetos pronto e e fiquei fã e olha e vou visitando e ouço os tuos podcasts quando vou de carro olha ontem fui dar a formação para o Porto vou no rádio ouvir no carro vou ouvir espetáculo e pronto olha já para fechar também queria dar um um grande abraço no teu podcast com uma pessoa chamada não sei que o Carlos da Night não conheces o Nelinho da Night não conheço Nelinho da Night epá eu nunca me ri tanto com aquele homem obrigado Pedro e ao Nelinho opá espetacular o homem ainda não via ou seja só ouvi ok é esse aí nascemos sem vídeo sempre estragamos tudo opá adorei adorei Pedro ainda não acabei de ouvir o episódio todo são três horas mas está espetacular adorei nunca me ri tanto no carro sozinho ele estava com aqueles vícios ele estava condenado a morrer antes dos 40 tu já viste a fumar 5 maços de tabaco fora o álcool fora o álcool a fazerem sopas de vinho opá o fígado e estômago e garganta não ia aguentar muito tempo ainda bem que ele e o mais interessante é que agora a mensagem já faz yoga já lê livros transformação já não quer saber dos funcionários lá da fábrica para nada que são bazarocos que são básicos que transformação que o homem teve olha mas depois se quiseres está aqui a conversa porque ele veio gravar aqui comigo tem que ver tem que ver ele veio a Portugal e veio aqui ao meu escritório até comigo e então estivemos aqui os dois a conversar espetacular olha foi riso todo salvo foi mesmo naquela impressão onde ele trabalhou que o patrão foi apanhado a traficar droga em Espanha foi apanhado em Espanha só histórias tantas histórias de vida que o homem tem mas finalmente deu a volta isso é uma lição de vida para todos nós isso mesmo então olha o Nelinho da Naite ex-Nelinho da Naite ele também ouve os podcasts todos vai gostar de ouvir este é um grande abraço para ele foi uma lição de vida gostei nunca me riu como eu já disse eu ia no carro em plenas ruas do Porto a malta até olhar para mim a rir-me a rir-me completamente das coisas que ele ia dizendo e daquelas peripécias todas fantástico muito bom ok vamos lá então lá em casa então até ao próximo episódio se quiserem a segunda parte deste episódio junta-se aqui à subscrição trabalhar 4 horas por dia se tens um site e uma loja online vai ser obrigatório juntar-se se não podes ir aqui ou no teu site Miguel tens aqui onde é que é na tribo o céu não é? sim é aqui que as pessoas podem escrever para começar do zero e ir até o nível mais avançado não é? exatamente só depende da pessoa se quer chegar ao nível avançado ou não mas sim pronto eu depois também vou pôr os teus dados aqui nas notas do episódio quem quiser subscrever a tua comunidade e aprender contigo ok Pedro obrigado obrigado então até ao próximo episódio vamos lá